Olá, bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem pra hoje e que tenham assistido o Devocional de ontem, né? Que foi uma bênção, foi maravilhoso. E hoje não será diferente. O Senhor tem uma palavra pro meu e pro seu coração. Mas antes de adentrarmos ao tema, já quero pedir pra você deixar o seu like, pra você compartilhar, comentar, se inscrever se ainda não é inscrito, né? Isso é muito importante pra que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom e possa enviar pra mais pessoas. Mais pessoas precisam ser edificadas com essa palavra hoje. E você é o nosso missionário, o missionário virtual, a missionária virtual, que vai estar levando essa palavra com um clique. Você envia pra muitas pessoas. Vai onde você não pode ir, né? Vamos lá, então? Quando o desânimo toma conta. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você já teve vontade de simplesmente não se levantar da cama pela manhã em decorrência do desânimo ou da falta de perspectiva? Eu tenho certeza que já, né? Muitos de nós passamos por isso e não é de vez em quando, é de vez em sempre. Nós estamos sempre angustiados, afligidos. Não podemos estar desanimados, né? Olha só. Quando passamos por circunstâncias contrárias ou que nos fazem sentir pressionados, temos a tendência de querer que elas passem logo. Isso é normal. Então, a preocupação toma conta de nossas emoções e nos sentimos paralisados. Isso é muito real. É muito real. Isso acontece comigo também, né? Eu já falei pra vocês, né? Nos devocionais dessa semana, que eu estava sem forças. Sem forças emocionais, querendo realmente desistir, mas não podemos. A Bíblia nos manda ser perseverantes. E ontem, o nosso devocional falou isso, né? A recompensa de não desistir, tá? Se você não assistiu, volta e assiste. Vai ser muito bom. Olha, existem dias em que há muita pressão pelas diversas condições da vida. E eu não tenho vontade de me levantar e prosseguir, de fato, pelas minhas forças. Eu jamais conseguiria ir adiante. Mas toda vez que isso acontece, sinto Deus falar ao meu coração, dizendo que está comigo. Foi isso que eu falei pra vocês no devocional de terça-feira e no devocional de ontem. Eu conversei com vocês falando que eu estava sentindo pouca força, né? Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração. Então, dessa forma, Ele me move a ir além e cumpriu o propósito que Ele destinou a mim aqui na Terra. E eu sei que da mesma forma Ele fará com você. Eu não sei quais são os desertos que você tem enfrentado. Nem os ventos contrários que têm soprado em sua vida. Mas entenda que quando você simplesmente deixar de levantar-se da cama pela própria força e em função de você mesmo, e passar a viver a vida para o Pai, tudo começa a fazer sentido. Que palavra gloriosa, né? Você foi criado para coisas muito maiores do que você imagina. Contudo, é necessário reconhecer isso e escolher. Escolher viver a vida que Ele planejou para você. Pois, sem dúvida, será muito melhor e mais abundante do que você sonhou. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Você, às vezes, se sente assim, sem forças para prosseguir? Eu quero encorajar você nesse dia. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, toda vez que você se sentir desanimado ou abatido, lembre-se dessa verdade de Deus. Deus, Pai, é a força e a alegria que eu e você precisamos para vencer todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. É todos os dias. E eu falei para vocês que a palavra desânimo significa sem Deus. Porque Deus é força, Deus é alegria, Deus é vida, né? Então, nós, quando nos sentirmos sem força, a gente não abre a boca para falar, ah, eu estou sem Deus, estou desanimado, estou sem Deus. Vamos parar de ter esse tipo de palavras que nos põem para baixo, né? Porque quanto mais a gente fala, ah, eu estou desanimado, eu estou desanimado, o desânimo vem sim. Aí é que vem o desânimo mesmo, aí é que o inimigo aproveita da situação e vai só te pondo para baixo, só te pondo para baixo. Então, quando você acordar assim meio chué, já acorda e declara, a alegria do Senhor é a minha força. Eu posso estar dessa forma, mas eu creio no meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu começo a proferir palavras que te tragam esperança, que te motivem. É assim que eu tenho feito. Então, eu estou conversando com vocês, algo que eu vivenciei esse final de semana, no domingo. Eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Chorei muito e falei, ah, não, eu vou é desistir mesmo, vou parar com tudo. Eu não sou apta. E comecei a ter um monte de pensamentos ruins, sabe? É o inimigo que coloca esses pensamentos. Às vezes você pensa que é você mesmo, que vem de você mesmo, mas não é. O inimigo, ele vai jogando pensamentos na sua mente. Às vezes, ele traz coisas, acusações, sabe? Pra você achar que vem de você mesmo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E se o que está acontecendo com você é exterior ou interior, talvez seja um momento mesmo, como eu estou passando agora por uma recuperação, então, os hormônios da gente não ficam bem. Aí vem esse tipo de pensamento, você pensa que vem de você. O inimigo, ele aproveita da situação, né? Então, assim, a gente não pode dar ouvidos, não podemos dar ouvidos a esses maus pensamentos. A Bíblia fala pra nós preenchermos a nossa mente com pensamentos bons. Então, quando vier esses pensamentos que te diminuem, saiba que não vem de Deus. Então, repreenda. Repreenda em nome de Jesus e fala, Senhor, leva os meus pensamentos cativos a Ti. E começa a lembrar de versículos bíblicos, começa a lembrar de louvor, encha a sua mente daquilo que te traz esperança. É assim que a gente precisa proceder quando se sentir sem forças, tá? Não pode deixar. Porque se você deixar, ficar alimentando esses pensamentos, esses sentimentos, eles vão gerar ações ruins na sua vida. Né? Porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Tá? Então, nós precisamos estar com a nossa mente cativa em Cristo Jesus. Amém? E foi assim que o Senhor, na terça-feira, o Senhor falou comigo, e eu falei, quer saber? Vou gravar. Porque o momento em que eu estou gravando, o devocional, o Senhor fala o meu coração, e é um momento que eu me sinto tão bem, tão bem. Então, aquilo que te faz bem, que te conecta com o Criador, que te faz a sua alma se sentir bem, o inimigo vai tentar tirar. E se você está dando fruto no reino celestial, o inimigo vai tentar tirar. Então, não podemos dar ouvidos a sentimentos ruins. Tá? Pensamentos ruins, a gente expulsa em nome de Jesus. A Bíblia fala que nós não podemos impedir dos passarinhos sobrevoarem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-los de fazer ninho. Quando a palavra do Senhor está falando sobre isso, ela está se referindo a pensamentos. Pensamentos ruins geram sentimentos. Então, a partir do momento que a gente deixa esses pensamentos se aninharem na nossa mente, vai causar sentimentos ruins e vai ter ações ruins. Tá? Então, não podemos deixar que façam ninho. Glória a Deus. E a nossa frase de hoje é essa. O amor de Deus Pai é imensurável e lhe dá forças para suportar todas as situações que possam abatê-lo. Viu? Que coisa linda, né? Olha, a nossa leitura bíblica de hoje está em Provérbios, capítulo 18. Terminando o vídeo, corre pra Bíblia. E a nossa palavra chave de hoje é motivação. Amém? Glória a Deus. Senhor, vamos orar. Eu já ia orar sem falar com vocês. Então, vamos orar. Agradecer ao Senhor. Aproveita esse momento e entrega ao Senhor e seus sentimentos à sua mente. Fala pra Ele se você estiver tendo pensamentos ruins. Fala pra Ele, Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero ter esse tipo de pensamentos. Peça a Ele pra te abençoar. Amém? Oremos então. Deus, Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada pelos nossos amigos e amigas que estão assistindo a este devocional. Que a sua bênção esteja sobre este lar. Que a sua bênção, Senhor, esteja sobre essa vida, Pai, em todos os sentidos, ó Deus. Ó Espírito Santo, obrigada pela vida. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada por poder ouvir o cantar dos pássaros. Obrigada, Senhor, por contemplar a natureza. Porque o Senhor tem me dado visão, Pai. Eu sou um milagre do Senhor. Meu Deus, meu Pai, como eu sou grata, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito em minha vida. E nessa manhã, quero te agradecer pelos nossos amigos e amigas que têm nos acompanhado, Senhor. Que têm nos abençoado neste canal, Senhor. Em nome de Jesus. Que onde essa palavra estiver, sendo tocada, Senhor, que encha o ambiente, que encha o ambiente da sua graça, da sua glória, Pai, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Enche, Senhor, os teus servos de ânimo. Enche os teus servos com a sua força. enche, Senhor, o teu povo, Senhor, com a tua força. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Queremos a tua alegria. Queremos ser cheias, cheias, cheias de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. nos enche, Senhor, nos enche, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo renovo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Ser conosco, Senhor. Nos torna sensíveis à sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que o seu dia hoje seja repleto de bênçãos. Que o seu dia seja repleto da glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Se Ele nos permitir.